E aí, meus amigos, aqui é o Fala Pro Sucesso e estamos de volta com a disciplina de laboratório de refrigeração e ar-condicionado 2. Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre os refrigeradores domésticos. E aí, vamos fazer um apanhado teórico para que na nossa aula prática nós possamos discutir sobre os equipamentos presentes no sistema. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender são sistemas de compressão a vapor. Ele é o sistema mais usado na prática, nos refrigeradores domésticos, tá certo? Onde o vapor é comprimido, condensado e posteriormente sua pressão é diminuída, de modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. Então ele vai passar por todo um circuito, tá certo? Onde essa pressão vai variar de acordo com a posição do circuito que ele tiver. Essa vieração é obtida com a vieração do evaporador, a baixas temperaturas, tá certo? O sistema opera trabalho sobre a forma de energia mecânica necessária para movimentar o compressor, que é o sistema mecânico de refrigeração. Esse sistema é disponível para atender quase todas as aplicações de refrigeração, com capacidade desde poucos watts até alguns megawatts. Como é que funciona o círculo elementar de refrigeração? A utilização apropriada da temperatura, pressão e calor latente de vaporização vai tornar possível essa refrigeração mecânica, tá certo? Ou seja, o refrigerante é evaporado na câmara, tá certo? Aí, mais na frente, ele absorve suficiente calor de ar circundante e essa absorção vai prover o necessário calor latente de vaporização, como a gente pode ver aí no esquema, tá certo? Então ele vai absorver o calor, tá certo? Do ar que está circundando o sistema, tranquilo? Se um refrigerante for volátil, né? For volátil e estiver disponível em forma líquida, ele vai absorver calor a evaporar ou mudar para vapor. Ou seja, enquanto ele está fazendo a mudança de estado líquido para estado a vapor, ele vai absorver calor, tá certo? Essa mudança de estado que vai realizar o efeito de refriamento no ciclo de refrigeração, tranquilo? Ou seja, ele vai retirar calor do sistema, absorvendo esse calor e isso ele vai refrigerando o calor, o corpo, o sistema. O refrigerante R22 é a pressão atmosférica, por exemplo, ele absorve calor e evapora a menos 40,8 graus Celsius. Aí nós temos aí um esquema de como é que funciona esse sistema, essa passagem. Normalmente o sistema de refrigeração mecânico, ele emprega vários processos individuais, tá certo? Para produzir um ciclo de refrigeração contínuo, capaz de manter a temperatura de um espaço em condições precisas. Dentro dos componentes presentes, nós temos o compressor, o evaporador, as linhas de sucção e descarga, o condensador, reservatório de líquidos e os dispositivos de medição. O compressor, eles são da família das máquinas operatriz de fluxo, compressível, tá certo? Assim como os ventiladores. Eles são utilizados para proporcionar a elevação da pressão de um gás ou escoamento gasoso. E nos processos industriais, a elevação de pressão requerida pode variar desde cerca de 1 atm até centenas ou milhares de atmosferas. Os compressores podem ser classificados em compressor de ar de serviço ordinário, compressor de ar para serviços industriais, compressor de gás ou de processo, de refrigeração e compressores para serviços de vácuo ou bombas de vácuo, que a gente também utiliza nesse processo de refrigeração que a gente vai ver na prática. Os condensadores são os elementos do sistema de refrigeração que tem a função de transformar o gás quente, tá certo? Que é descarregado do compresso alta pressão em líquido. Para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar o calor contido no fluido, tá certo? Para alguma fonte de resfriamento. Então, ele vai pegar o calor que está no fluido e vai resfriar ele. Ele vai pegar esse calor e retirar do fluido e jogar para uma fonte de resfriamento. Ao ser admitido no condensador, esse fluido, tá certo? Ele vai estar no mesmo estado que na descarga do compressor, ou seja, gás quente à alta pressão. Como no sistema de refrigeração o objetivo é evaporar o refrigerante, né? Então, para resfriar, tem que retirar calor de um ambiente ou produto, certo? Então, o estado de gasoso deve ser condensado antes de retornar para o evaporador, beleza? Ou seja, então ele vai chegar a gasoso, certo? Vai ser condensado no condensador e em seguida vai passar no estado líquido. Nós temos dois tipos de condensadores. Os condensadores de resfriados à ar e os condensadores resfriados à água. Os resfriados à água podem ser divididos em condensadores de duplo tubo, carcaça e serpentina, carcaça e tubo, os condensadores de placa e os condensadores evaporativos. Os evaporadores, o evaporador, ele é um dos componentes principais do sistema de refrigeração. A sua finalidade é extrair calor do meio, que será refrigerado, tá certo? Isso é, extrair calor do ar circundante ou da água e outras substâncias. É a parte do sistema de refrigeração onde o fluido refrigerante sofre uma mudança de estado, saindo da fase líquida para a fase gasosa. Então, mais uma vez, nós temos o quê? Que esse fluido vai sair do compressor em estado gasoso, a alta pressão, passa pelo condensador, lá ele condensa, ele resfria, volta a ser estado líquido, dali ele vai para o evaporador, lá ele evapora novamente, beleza? Muitas vezes o evaporador é chamado de serpentina de resfriamento, ou resfriador da unidade, ou serpentina de congelamento, ou mesmo congelador nas geladeiras convencionais. Após passar pela válvula de expansão, no caso o tubo capilar, esse fluido refrigerante vai ser admitido no evaporador na forma de líquido, certo? Quando ele chegar no evaporador, ele vai chegar com pressão baixa, está certo? Com pressão baixa. Ou seja, o fluido vai ter que chegar no evaporador com uma temperatura baixa. No lado externo do evaporador, há um fluxo de fluido a ser refrigerado, pode ser água, pode ser solucionetileno, entre outros. Quanto ao sistema de alimentação, o evaporador pode ser classificado como evaporador seco ou inundado. E quanto ao fluido a ser refrigerado, ele pode ser a ar, líquido ou de contato. Beleza? Na nossa aula prática, a gente vai ver a diferença básica entre cada um deles. Um sistema de serpentina de expansão direta, está certo? É um método direto de refrigeração em que o evaporador está em contato direto com o material ou espaço a refrigerar, ou se localiza em passagens de circulação de ar, que se comunica com esse espaço. Beleza? O evaporador de um sistema direto, ele pode incluir qualquer tipo de trocador de calor, como serpentinas de tubo, resseadores tubulares, serpentinas de aletas, está certo? Ou qualquer dispositivo no qual o refrigerador seja primário, no qual o refrigerante seja primário. Certo? Ao contrário do sistema, está certo? O sistema de expansão indireta, é uma forma do sistema de expansão, o refrigerante é evaporado na serpentina do evaporador, está certo? Que está imerso em um tanque de salmoura. Essa salmoura, caso referente de céu condário, é então circulada para as serpentinas da câmara frigorífico para resfriá-las. Então a gente vai ter aí uma troca de calor indireta, beleza? Em lugar a serpentina que contém o refrigerante primário, beleza? A gente vai ver isso aí com mais calma, como vocês podem ver no esquema aí. Nós temos um sistema de expansão direto e nós temos um sistema de expansão indireto, beleza? O dispositivo de expansão em acessórios, nós temos um sistema de refrigeração. O dispositivo de expansão tem a função de reduzir a pressão do refrigerante, desde a pressão de condensação até a pressão de vaporização. Ao mesmo tempo que o dispositivo também deve regular a vazão de refrigerante, que chega ao evaporador, de modo a satisfazer a carga térmica aplicada ao mesmo. Alguns dos principais tipos de dispositivo de expansão, entre eles nós temos a válvula de expansão termostática, a válvula de expansão eletrônica, a válvula de boias e a válvula de expansão de pressão constante e o tubo capilar. Um dos principais acessórios que nós temos em geração, nós temos o acumulador de sucção, visor de líquido, separador de óleo e os filtros secadores. Na nossa aula prática nós veremos melhor cada um desses acessórios, beleza? Ficamos por aqui e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto